Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito, muito like pra me ajudar. Ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é arroba eu, a Laís, vou deixar passando aí, pra vocês irem lá me acompanhar também. E o vídeo de hoje é o vídeo mais esperado desse canal todos os anos, que é decorando a minha casa pro Natal. Como vocês viram, já fiz as comprinhas, mostrei diquinha de decoração pra você decorar a sua casa. Os vídeos estão todos aqui no canal, então se você caiu aqui de paraquedas, volta aí que você vai acompanhar todos os vídeos, tá, senhora? E senhor, entendeu? Que eu quero todo mundo acompanhando esses vídeos de final de ano, que eu tô me esforçando pra trazer, como todos os anos aqui, tá bom? E aí já coloquei aqui meu gorrinho. E vamos começar essa decoração, gente, que eu também tô muito ansiosa. É, vambora começar, vou mostrar aqui, que já tá tudo separado, pra gente começar a organizar essa casa, que eu já tô louca e ansiosa, e vocês mais do que eu. Gente, olha a zona que tá aqui, isso tudo de coisas de comprinha, pra poder fazer a decoração dessa casa. E aí, gente, ó, vocês podem ver como que a sala está antes, que a sala é o ambiente que vai ficar mais decoradinho, né? Que vocês sabem que tem árvore de Natal, enfim, aqui no sofá, mesa, enfim, vou gravar tudo pra vocês. Eu só tô pensando se eu vou colocar aquele pisca-pisca que eu comprei aqui na cortina ou do lado de fora. Eu tô pensando porque eu acho que aqui na cortina vai ficar bem legal também. E aí, ó, tá tudo bem vazio. Tudo, ó, o quarto também. Tem só dois seres humanos ali, entendeu? Aqui tá, ó, a decoraçãozinha que eu fiz. Vou tirar só essa baguncinha, dar uma varridinha, passar um pano pra gente começar a organizar. Aí, gente, o que que acontece? Eu quero... Eu comprei três roupas de cama, né? Que eu vou começar arrumando a cama, por isso que eu tô explicando aqui pra vocês. Porém, a que eu vou usar no Natal mesmo e a que eu vou usar no Ano Novo, eu não vou colocar agora nesse vídeo. Então, assim, quando eu for gravar, eu gravo pra vocês que eu não quero abrir agora pra poder não tirar do plásticozinho. Então, eu vou botar a vermelha que eu comprei. Por mais que eu não sou muito fã de vermelha, vai combinar com a decoração da casa. E aí, eu vou colocar pra ver como que vai ficar. Só que eu não comprei tapete pra vermelha, né? Eu comprei tapete só pra outra que eu vou usar literalmente no Natal. E aí, eu tô aqui pensando, ou essa vermelha vai ficar legal mesmo sem um tapete pra poder gravar pra vocês. Ou se eu colocar outra só pra vocês verem como vai ficar e depois eu tiro. E no Natal eu coloco de novo e depois eu coloco a vermelha. Então, eu vou começar lá do quarto, arrumando a cama, organizando o quarto certinho pra depois vir pra sala. E assim sucessivamente. E aí, eu vou botar aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí a minha intenção era colocar esse mesmo pro Natal. Já estava na minha mente. Só que eu queria colocar aquele ali pra combinar pra decoração da sala e gravar pra vocês. Mas como eu não gostei pra poder botar no Natal, eu quero que vocês vejam o que eu realmente vou colocar. E aí aquele ali, eu amei ele, mas eu vou comprar coisas vermelhas que combinem, sabe? Pra poder colocar aqui na hora de fazer uma cama posta. Ó, esse daqui vem a fronha branca. A gente vieram esses daqui de travesseiro. O... É escrito. Lançol. Lavamos nós fazer tudo de novo. Gente, mas eu gosto, porque eu gosto de... Tocar uma arrumadinha. E vocês acompanhem isso tudo pra vocês verem como que vai ficar tudo, tá? O mais que eu não vou usar agora, eu quero que vocês vejam tudo. Tocar uma arrumadinha. Gente, esse foi o resultado do quarto. Ó, tá tudo organizado, né? Por conta da faxina. Coloquei aqui o tapete que eu falei pra vocês. A roupa de cama, eu só vou jogar agora um cheirinho, ó. Tá tudo ok por aqui. Cortina limpa. Roupa de cama nova. E olha só isso, gente. Que coisa mais linda. Vou fazer um vídeo vibes pra vocês. Porque, sério. Outro quarto. Agora sim, tá o quarto do jeito que eu imaginei. Bem assim, a cara que eu queria colocar pro Natal. Achei linda essa coxa. Inclusive, vou deixar aí pra vocês, né? O lugar onde eu comprei esse conjunto todo, sabe? Tapete, roupa de cama. Que foi lá na Casa Marta Batista. Compro lá. E eu amo tudo de lá relacionado a essas coisas de casa, gente. Então, eu indico muito. E agora meu quarto tá, ó, super organizadinho, limpinho, cheirosinho. E eu tô me sentindo leve e apaixonada. Cês viram que eu coloquei aquela plantinha ali? Porque ela fica aqui atrás. Então, como eu não tava usando ela direito, eu botei ela ali. E eu achei que super combinou. Por conta desse tom aqui, mais neutro, né? Que eu coloquei. Eu achei que, tá vendo, gente? Eu achei que combinou muito mais com essa do que com a vermelha. Com a vermelha, eu vou comprar, talvez, branco. Que combine mais. Mas essa daqui eu achei que urnou super por conta do tapete também. Que eu comprei pra ficar tudo combinando. E, cara, eu tô apaixonada, simplesmente. Ó. Meu quartinho é outro. Gente, ó, eu separei as coisas aqui no sofá pra ficar mais fácil da gente pegar. Tiramos as etiquetas, que tava tudo com etiqueta aqui. Essas bolinhas aqui foram as do ano passado, que sobrou algumas, ó. Tem algumas bolinhas amassadas. E eu não comprei muitas douradas. Vocês lembram que eu comprei pouca? Então, eu comprei... Eu achei que tivesse mais aqui em casa, mas eu não achei mais. Aí tem uma dessa daqui pequena, que foi a que eu comprei também. É... E comprei dessas grandes aqui, né? Que eu tinha mostrado pra vocês. Então, essas vão ser as mais, assim... Que se tiver dourado, vai ser mais vermelho do que dourado. Mas eu também comprei essas coisinhas aqui, ó. Que tem dourado. Enfim, gente. Vou tentar colocar tudo aqui que eu consegui na árvore. Vou primeiro montar ela. E é isso. Hoje, eu ainda comprei essas coisas aqui, que eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. A guirlanda, que eu tinha esquecido de comprar. E eu achei essa daqui linda. Ela não foi baratinha. Mas eu achei linda, com o Papai Noelzinho vermelho e tal. Presentinho dourado com vermelho, que vai super combinar pra colocar ali fora. Não sei como que eu vou colocar ele ali fora, pra pendurar. Porque ele é bem pesado. É... Mas vou dar um jeito aqui. Talvez eu coloque com nylon, igual eu fiz no ano passado. Mas não fica tão bonito com nylon, né? Ah, eu não sei como que eu vou fazer. Mas eu comprei essa guirlanda. Comprei esses festões aqui, porque eu fiquei com medo de... Quando eu estivesse montando, dar errado. E eu não tivesse comprado. E aí, eu depois me embolar. Porque não ia ter como eu ir amanhã comprar. Porque eu quero gravar tudo hoje, pra poder liberar na sexta. Eu nem lembro se a minha árvore é dessa cor aqui. Mas eu comprei esse daqui, que era o mais grosso que eu vi. Se eu não me engano, eu comprei três festões. E aí, né? Se precisar, eu vou usar. Se não precisar, eu vejo que eu coloco ali fora, pra decorar. Comprei esse negocinho pra colocar penduradinho na porta do quarto também. Pra poder dar uma decoraçãozinha nela, né? Que eu costumo sempre colocar um papai noelzinho colado nela. Mas eu acho esse daqui melhor. Que ele tem esse negocinho de pendurar, ó. E comprei também esses gorros, né? Que eu apareci no início do vídeo. Que é pra gente gravar um vídeo. E essas coisas aqui é pra colocar no sofá. Junto com a fronte travesseira também. Enfim. É isso. Vambora começar a montar a árvore, ó. Que a Benedita tá aqui. E vamos começar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ó, gente. Ficou assim. Eu amei ela. Ela é bem maior que a minha outra. Assim, pouca... Não é tanto, não. Mas é bem. Tipo assim, é mais cheia. E eu gostei dela porque ela é verde toda vez. A nossa é branca, o verde parece que escondia os enfeites da árvore. Não parece que sobressaia tanto por causa do branco. Mas eu amei. Agora a gente só vai enfeitar ela, colocar as coisas. E é isso. Vamos lá. Vamos colocar o biscapista agora. Eu botei ele aqui nessa prateleira porque ele é a tomada. Então tem que ser aqui. Eu sempre coloco aqui ou pela televisão, mas eu vou colocar só pela prateleira. Que aí vai ficar um pouquinho aqui de fio. É bom que fica tudo combinando. Enfim. Aí eu vou enrolar agora o biscapista na árvore. Gente, o biscapista você coloca ele antes de você colocar os enfeites. Não é depois por cima. A minha mãe, eu dei a minha antiga pra ela, gente. Minha mãe parece até um fio de gato que você faz. Que fica um monte de fio junto. Igual poste. Aí minha mãe colocou. Aí eu mãe, o biscapista primeiro. Aí ela é... Nem sabia. Dei três biscapistas pra ela. Ela saiu colocando os três. Ficou tudo pra fora. Aí o mãe tem que colocar primeiro. Acho que vou colocar pra baixo também. É porque o biscapista vai ficar assim pra baixo. Não vai ficar aqui assim. Aí ela foi e colocou... Montou de novo. Ela não sabia. Pensei que era assim. Gente, já colocamos o biscapista. Agora nós vamos colocar os enfeites. Vocês podem ver que ele tá assim como eu tô colocando esse modo lesado. Eu não gosto de modo lesado. Mas tá assim. Pisca, pisca. Pisca, pisca. Ó, eu achei que ficou meio pouco, né? Mas tá bom. Tá bom. Porque ele é diferente mesmo. Porque esse daqui é dourado. E esse daqui... O meu outro eu comprei três pra árvore. E ele era prata. Mas eu gostei assim. Tipo, bem singelo. Uma coisa bem delicada. Eu gostei. E agora vamos colocar os enfeites. Vou colocar... Eu gostei. Um... Um... Eu gostei. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, ainda tem bolinhas pra colocar, porém eu acho que já tá bem cheio, ainda vou colocar o laço lá em cima, ainda vou colocar uma fita caída. E assim, gente, isso aqui foi uma tentativa de um laço, mas eu não consegui fazer direito. Olha, tá muito feio. E vocês vão me perguntar, Lange, como é que você fez? Não sei. Eu saí tentando aqui, vi um vídeo, mas não consegui entender nada do vídeo. Eu lembro que uma vez eu fiz um laço desse, mas não lembro como faz. E eu vou botar assim mesmo, porque é sobre isso. Ó, tá bonito? Não. Mas vai ficar assim mesmo. Mas eu vou fazer primeiro o quê? Vou colocar primeiro aqui esse laço. Ó, já entra esse aqui quadriculado. Esse daqui dourado, ó. E aí, como eu vou botar ali? Não sei. E aí, como eu vou botar ali? E aí, como eu vou botar ali? Gente, tô esticando aqui, ó, o pisca-pisca. Eu acho que eu vou decidir colocar ele aqui na cortina mesmo. Ele não é um pisca-pisca de cortina. Ele é um pisca-pisca de botar do lado de fora. Mas eu não quero decorar do lado de fora, não. Vou ficar sem decorar esse ano. Quero decorar mais aqui dentro mesmo. E aí, eu não comprei o pisca-pisca de cortina, porque 300 reais, né, senhores? O que eu vi, muito caro. Eu falei assim, não. Aí eu comprei esse daqui, que era mais em conta. E ele, eu acho que serve pra cortina. Gente, o Lucas vai ligar pra vocês verem como que ficou. Vai, liga, amor. Que linda! Choo, 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 choo. Só tem que ajeitar mais ali o fio. Vou tentar amarrar alguma coisa pra ficar esticadinho. Mas eu amei. E vou fechar a cortina pra vocês verem melhor. Quando eu fizer o videozinho, vai. E vou fechar a cortina pra vocês. E vou fechar a cortina pra vocês. Gente, agora pra finalizar, falta colocar a guirlanda. Ai, eu amei essa guirlanda, cara. Só que aí, como eu falei pra vocês, né, eu não vou colar, porque não vai dar. Acho que eu vou botar com nylon mesmo, mesmo que fique um pouquinho feinho. Fique tão lindo. Mas vai ter que ser, gente, porque não cola nada aqui nessa porta. Ainda mais quando esses galhos, assim, ó, bem grosso, sabe? Não cola, bem pesado, né? Aí eu vou... Se bem que colou no quadro, né? Amor, não vai com esse Papai Noel. Olha ali o hidratante. Nossa, tá dando pra ver muito aqui a porta. Tá bacana. Aí, gente, a nossa ideia é amarrar assim na porta. Foi a única forma que foi arrumou, porque essa porta aqui é muito ruim. Gente, ano passado a gente tentou... Não, foi ano passado que eu não fui atrás. Anão atrasada a gente tentou fita durex, aí botamos dupla face, depois a gente botou dupla face com fita durex. Aí foi a única alternativa foi isso daí. O tanto que a gente fez até isso no... A gente sempre colocou um pesado aí, pesado. Isso é mais pesado do que o último. Imagina. Ai, gente, que eu tô linda. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Principalmente para o Natal. Porque eu amo essa época. Eu sei que a gente às vezes não quer comemorar. Não quer, sabe? Não se sente desanimado. Porque a gente queria que pessoas. Não estão mais entre a gente. Tivessem, né? Mas eu sei que é muito complicado. É muito difícil. Eu queria muito que meu pai e meus avós estivessem aqui presente. E mais um Natal. Porém, infelizmente, Papai do Céu resolveu levar eles. Então, assim... Mas mesmo assim, eu digo para vocês. Para a gente se alegrar. Para a gente ficar feliz, sabe? Por estar com a saúde, por estar com a nossa família. Independente, às vezes, das circunstâncias. De não estar completa. Da família não estar completa. A gente precisa se alegrar, sim. Independente das dificuldades, sabe? A gente está ali bem, sabe? Podendo viver aquele momento do lado das pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Enfim. Então, por isso que todo ano eu fico bem animada com o Natal. Lógico que no dia, assim, sempre me bate aquela tristeza, aquela lembrança. Mas depois eu me ergo. E eu sei que meu pai ia querer me ver feliz. Meus avós iriam querer me ver feliz. Então, a gente tem que pensar por esse lado, sabe? Então, se você está desanimado de arrumar sua casinha para o Natal, arrume. Porque eu tenho certeza que vocês também gostam de ver a casinha de vocês arrumada, organizada. E eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado das minhas decorações. Eu não sou, assim, 100% perfeita com decoração. Mas eu tento. Eu vejo algumas inspirações. E eu gosto muito de fazer. Eu estou muito, assim, feliz com o resultado final. Porque, assim, ficou até melhor do que eu esperava. Eu sempre tento dar uma mudada, uma inovada, né? Na decoração. E eu amei esse vermelho com dourado, gente. Eu falei para vocês que eu não sou muito fã de vermelho. Mas eu, assim, de todas as que eu já fiz. Essa foi a mais linda. Que eu mais gostei. E que eu mais, assim, sei lá. Estou mais satisfeita, sabe? Com tudo, gente. Cada detalhe. Tudo que eu mostrei para vocês. Eu estou muito grata. Muito feliz mesmo. E estou muito animada, já que chega o Natal. Para fazer uma fotinha na minha árvore. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês se inspirem. Façam na casa de vocês também. Na cozinha e no banheiro eu não fiz muita coisa. Só coloquei um leve enfeitezinho. Porque é um lugar que, assim, não é muito de ficar coisa de Natal. Até porque nem tem muito espaço para onde colocar as coisas. Mas eu tentei colocar uma coisinha ou outra, né? Como vocês viram, o jarrinho lá na pia. Que quando tiver louça eu vou ter que tirar, né? Depois botar de novo quando tiver tudo limpinho. E no banheiro eu coloquei só o Papai Noelzinho. Tem uma vela aromática que é de Natal. Simbolizando o Natal. Então eu deixei lá só para dar uma leve decorada. Troquei o tapete do banheiro. Que depois eu vou tirar, gente. Tudo isso. Tudo não, né? O da sala eu acho que eu vou deixar. Eu só devo tirar mesmo a roupa de cama. E o tapete do banheiro para deixar para colocar no Natal mesmo, né? Porque não tem como a gente ficar comprando vários. Então eu vou colocar o vermelho que eu tinha botado na cama. E vou colocar o outro tapetinho que também está novo. Vou colocar lá no banheiro. Mas está tudo assim, gente. Limpinho. Tudo organizado. Tudo decorado. Assim, estou em paz. E muito animada para esse Natal. Mas é isso. E aí, o que você achou dessa casa? Que superou dessa vez, né? Gostou? Para quem não gosta muito de vermelho. Gente, é uma cor assim que não me desce. Assim, eu gosto de usar às vezes de roupa assim. Mas não sou muito fã de vermelho. Nem de amarelo. E eu botei dourado e vermelho. Olha, me superei. Deixa eu várias dicas dessa vez, né? Para economizar. Piscar, pisca. Algumas, né? Porque nem tudo dá para economizar. Tudo caro. Piscar, pisca de cortina. Que não é de cortina, né? Arranjo. Mas enfim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente amou estar aqui gravando mais um ano para vocês. Vocês estavam ansiosíssimos para esse resultado. E nós trouxemos. E é isso. Curtam muito esse vídeo, tá? Comentem muito também para eu saber que vocês gostaram. Compartilhem as dicas. Tudo que eu postei aqui de Natal. E ano que vem terá mais, gente. Mas é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Um super beijo. E desde já, gente. Já desejo para todo mundo Feliz Natal. Como esse vídeo aqui é bem natalino. Já desejo Feliz Natal desse ano. Mas quando eu fizer os outros vídeos, eu vou desejar de novo. E é sobre isso. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.